Você sabia que existe uma fonte de energia que tem um princípio de funcionamento muito parecido com as turbinas eólicas? Só que detalhe, no fundo do mar, é uma fonte de energia previsível e com grande potencial, potencial de gerar até mais energia que as fontes renováveis tradicionais. Então vem comigo se você quer saber mais essa. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, hoje nós temos tecnologia de ponta para explorar os maiores recursos energéticos naturais presentes no planeta, como por exemplo as turbinas eólicas que de fato aproveitam o potencial do vento e de fato os painéis solares também que captam a energia do sol. Desta forma, através dessa tecnologia, a gente pode contar com energias limpas, baratas e inesgotáveis. Mas assim como nós não podemos controlar a força do vento e nem mesmo determinar a frequência das chuvas, logo nós temos o problema da intermitência, ou seja, nem sempre essas fontes estão 100% presentes. Será que existe alguma solução para a gente resolver esse problema da intermitência das fontes renováveis? Pensando nisso, a resposta é sim. Existe uma alternativa que eu vou apresentar para vocês agora. Então pensando em solucionar essa questão da intermitência das energias renováveis, está sendo construído turbinas que são muito parecidas com as turbinas eólicas, só que lá no fundo do mar, para de fato gerar energia. E agora a pergunta é, qual que é a diferença entre essas turbinas eólicas tradicionais, que funcionam através dos ventos, dessas que estão sendo construídas no fundo do mar? Vem comigo que eu vou te explicar cada uma dessas tecnologias. Mas antes, clica aqui em se inscrever no canal e já deixa o seu curtir se você estiver gostando desse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos lá! As marés são previsíveis e ocorrem com a combinação e alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. O posicionamento relativo desses astros determina alterações cíclicas na amplitude das marés. Então a maré alta, ela ocorre quando a face da Terra está voltada para o lado oposto da Lua. E a maré baixa ocorre nas faces que estão formando aproximadamente um ângulo de 90 graus em relação à Lua. E é graças a essa influência da Lua sobre as marés que hoje nós temos duas tecnologias de geração de energia no fundo do mar que de fato se beneficiam dessas variações. Essas tecnologias são conhecidas como corrente da maré e a amplitude de maré. Na tecnologia das correntes de marés é aproveitado a energia cinética da massa de água do mar que passa de fato pelas hélices ali da turbina eólica e consequentemente vai se gerar energia. Dentro desta modalidade existem diversas topologias possíveis em relação à fixação e posicionamento das turbinas. Então nós temos por exemplo uma fixação usando boias montadas em estruturas fixas no fundo do mar e nós temos também as opções de usar barco ou outras estruturas flutuantes. Já agora as usinas de correntes de maré podem ser mais promissoras, porque assim, levando em conta que elas, de fato, os equipamentos para que ela consiga gerar energia é mais barato e mais simples e de fato vai depender somente das correntes submarinas ocasionadas no caso pelas maré. E sem contar que o potencial de geração de energia de uma turbina de corrente de maré pode ser muito superior ao das turbinas eólicas pela maior densidade da água. Então quando a gente fala aí comparando a densidade da água em relação ao ar, a densidade da água é 800 vezes maior que a do ar. Então com isso eu tenho o maior rendimento dessas turbinas que são instaladas no fundo do oceano. E a maior usina de produção de energia com corrente de maré está em construção e ela está localizada na costa da Escócia, na ilha de Stroma. Para esse projeto serão instaladas turbinas do fundo do mar em aproximadamente 35 e 100 metros. O empreendimento tem como intuito instalar no estreito 269 turbinas com 15 metros de altura e 190 toneladas cada uma com 18 metros de diâmetro de rotor. Espera-se obter aí uma geração de aproximadamente 14 megawatts de capacidade de energia, o que é suficiente aí para abastecer mais ou menos 175 mil lares do Reino Unido. Agora vamos falar da tecnologia de amplitude de maré. Ao contrário da tecnologia de corrente de maré, que captura a energia cinética da corrente das marés, o princípio de uma usina de energia maré motriz se baseia no aproveitamento da energia potencial da diferença de níveis da maré. Então são construídas barragens sobre o mar e nas altas das marés a água do mar é captada e armazenada em comportas que são fechadas até que a diferença do nível do mar se acumule próximo ao ponto mais alto, quando a maré de fato vai estar baixa. Então a água é liberada para fluir e movimentar a turbina e de fato toda essa energia mecânica convertida em energia elétrica por meio de um gerador. Aí é muito parecido com a geração hidrelétrica. E a primeira maior usina de energia maré motriz do mundo é a de La Rance, na costa da Bretanha, na França. Então ela está em operação desde 1967 com um potencial de geração de 240 megawatts. Ou seja, olhando para essas tecnologias, a energia das marés são extremamente previsíveis, o que permite saber quanto será possível produzir de energia elétrica, diferentemente das outras fontes renováveis que nós temos aí a questão da intermitência, como a eólica e a solar. Apesar de muito promissora, para que a energia das marés chegue ao ponto de competir com as fontes renováveis tradicionais, temos ainda um caminho longo pela frente. A construção de usinas no fundo do mar é bastante complexo e de fato para produzir os equipamentos, para fazer a instalação, temos que ter equipamentos que são resistentes à corrosão resultante da água salgada. Então tudo isso soma-se custos no empreendimento, que de fato às vezes vai chegar em nove vezes mais o custo do que fazer uma fonte alternativa tradicional, como por exemplo as solares e as eólicas. Mas de fato, toda a tecnologia vai sendo aprimorada e isso pode sim chegar a ser uma realidade, como já acontece, já está acontecendo em alguns outros países. E o que você achou dessa energia movida pelas marés e também por essas turbinas eólicas aí instaladas no fundo do mar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião para saber se você já conhecia. Se você ainda não conhece também a plataforma Azumi, que é o maior gerador de propostas do mercado de energia solar, clica aqui no link da descrição e solicite um teste gratuitamente para conhecer a nossa plataforma e fazer parte dessa plataforma que é a maior do mercado hoje. Forte abraço e te vejo na próxima.